que criança feia do cabronco o povo fala que criança né tudo bonitinho zorra nenhuma ó que criança feia menino a cabeça desse tamanho parece um balão as roupas de palhaço a mão é assim ó pequenininha ó o tamanho do pé dessa criança meu deus é um só que é bailarino mais de bailarino assim de matar a desproporcionar as mãos ea pequenininha e os pés também pequeno ea do corpo assim da bunda dessa criança meu deus é o que coisa horrorosa até luar a cristal desenha um negócio melhor que eles na memória nacional associa-se quase sempre à época em que o brasil foi uma monarquia figura de seus dois monarcas dom pedro primeiro seu filho dom pediu um pediu dois contudo por mais de dez anos após a abdicação do imperador dom pedro primeiro o país foi governado por regentes sem qualquer ligação com a família real a garganta falhando um pouco de gente é isso porque o pequeno pedro de alcântara herdeiro do trono brasileiro tinha somente cinco anos de idade quando seu pai abdicou do poder e voltou para portugal em 1831 graças a toda aquela pressão tão sofrida é na aula passada a gente falou sobre isso no passado foi a prova anterior sobre o fim do primeiro reinado a pressão pulha crise política que aconteceu no país principalmente depois da constituição de 1824 tal da inclusão da ideia do poder moderador do imperador que estava acima de todos a gente se dizia acima de tudo deus acima de tudo e eu acima de todos basicamente isso que é o imperador dom pedro primeiro falou né e aí quando chegou lá em 1831 ele bateu o pé fugindo para portugal morreu três anos depois né mas bateu o pé fugindo para portugal porque estava sofrendo pressão de todos os lados graças a a a a pressão na Inglaterra pelo fim da escravidão graças a intensa desigualdade social que estava surgindo as crises e mais crises econômicas é que um seguidamente aqui no brasil mas enfim aí ele abdicou do trono só que essa abdicação né é fazia com que o seu primogênito o seu primeiro filho homem mais velho ele assumisse o trono só que pediu 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 segundo tinha só cinco anos de idade então ele não poderia assumir de imediato já que a maioridade era somente a partir dos 18 anos então que se faria nesse ato nesses 13 anos entre é a abdicação do trono em abril de 1831 e o dom pedro alcançando os 18 anos né aí é isso que surge a ideia das regências trinas que já existe inclusive na constituição de 1824 né diante da inexistência de um membro da família real em condição de assumir a regência do trono lembrando a regência regência a idéia de rei mesmo o poder régio é o poder do rei regência outro que a gente lembra de regência o que a norquestra precisa ter alguém que vai reger a orquestra que é o maestro que é aquela pessoa é o rei entre aspas né é o líder é a pessoa que vai governar aquilo que vai liderar que vai mandar o pessoal tocar a tuba de um lado no outro solo de violino enfim e aí precisa de alguém para reger é nesse caso então a constituição determinava a criação de uma regência trina trina composto de três membros eleitos pela assembleia geral que era da senada câmara de deputados para exercer o poder por um período de quatro anos na época da abdicação em abril de 1831 no entanto os trabalhos da câmara de deputados e senadores que eram os órgãos encarregados da escolha desses regentes eles estavam suspensos ai meu deus como assim os deputados e senadores estavam de férias tava de férias não podia resolver nada né é tipo no congresso e senado que os caras passam mais tempo de férias do que trabalhando né tipo eu tenho férias de dois meses e meio no final do ano mas férias de um mês e meio do meio do ano e ele só trabalha de terça a quinta durante a semana bom né trabalha ótimo e ganham 30 mil reais fora as verbas indenizatórias de gabinete tal que mensalmente juntando tudo passa facilmente dos 100 e 150 mil reais ai que legal né trabalho bom professor ganhando aí o salário mínimo é a regência trina provisória cujo breve governo se estendeu de abril a junho de 1831 foi formada então pelos parlamentares que se encontrava na capital do país os senadores nicolau campos vergueiro josé carneiro de campos e o brigadeiro francisco de lima e silva lembrando que o que é o brigadeiro brigadeiro aquela bolinha de chocolate né que a gente faz assim faz obrigada de pode deixar ele no prato todo assim que você vai colocar o leite condensado vai colocar o chocolate em pó né e aí vai ter uma barrinha de manteiga você coloca assim aí você vai misturando 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 até ele começar a pegar uma consistência ele vai borbulhar assim pega uma consistência assim você pode você vê que está ficando um pouquinho duro você pode botar um pouquinho de leite mas tem que ser bem pouquinho aí você joga assim pronto aí depois quando você tira ele vai estar quente ainda se espera esfriar um pouquinho para você poder e tirando os pouquinhos e fazendo arbolinha você joga o granulado por cima tal né aí tá lá o brigadeiro aí você pode comer nesse caso aqui que o brigadeiro se chamava francisco de lima e silva você pegava o francisco de lima e silva assim e podia o brigadeiro nesse caso é o posto da carreira militar tá comandante de uma brigada ou de um agrupamento militar o brigadeiro até porque é estranho né com o brigadeiro na mão e eu vou te comer francisco é mal é os regentes provisórios decretaram anistia imediato aos presos políticos mantiveram a constituição de 1824 ó o que é a anistia é a liberação do dos poderes políticos das pessoas né os presos políticos anistia é você pegar e anular a sentença contra as pessoas que haviam sido preso politicamente presos por conta da política é é o caso quando a gente volta lá na página 148 do libero badaró e do outro nome aqui que eu me perdi agora que era não no caso o libero badaró ele foi assassinado né mas tiveram outros jornalistas de oposição aqui eu não tenho nome agora não eu esqueci eu tinha falado na aula passada mas esqueci é aí essa galera que era de oposição ao governo eles acabavam sendo presos ou exilados mandados para fora proibidos de colocar os pés no brasil né é então esses presos políticos esses exilados políticos eles foram anistiados tiveram a suspensão seus direitos políticos anulada foram soltos ou puderam retornar tranquilamente ao brasil mas eles mantiveram a constituição de 1824 também é reintegrar os ministros que haviam sido demitidos por dom Pedro primeiro proibiram concessão de títulos de nobreza que você lembra que essa concessão dos títulos de nobreza era um dos motivos que a população se revoltou contra o dom Pedro primeiro porque era muito título dado que concedia diversos benefícios inclusive financeiros de concessão de terras para essa galera então é foi proibido esse tipo de concessão de título e a suspensão do poder moderador dessa ideia de Deus acima de todos e eu acima de tudo é né parece alguém que a gente conhece hoje em dia mas assim pelo menos a suspensão desse poder moderador da decisão final sobre tudo foi suspensa até que o Pedro de Alcântara ele alcançasse os 18 anos alcançasse a maioridade e pudesse decidir se manteria a ideia do poder moderador ou não que era o poder é dividido nos quatro nos três poderes que a gente conhece até hoje o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário né lá na constituição de 1824 cadê a caceta aqui é na página 142 né o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador que era o poder de decisão final por parte do imperador então houve essa suspensão depois ele decidia se seria mantido esse poder moderador ou não então essa foi a regência trina provisória no momento da abdicação do reino e durante esses três meses abril, maio, junho, dois meses ah que o professor de matemática não me veja foi formada essa regência trina chamada de provisória por conta da suspensão naquele momento dos trabalhos nas câmaras de deputados e senadores com o retorno ao trabalho a câmara e o senado organizaram então a regência trina permanente que ficaria por quatro anos integrada pelo brigadeiro que a gente sabe que é o posto militar não, brigadeiro Francisco Lima e Silva e pelos deputados Costa Carvalho e Braulio Muniz tipo, ou seja o Campos Vergueiro e o Carneiro de Campos eles saíram permaneciam no poder os representantes da elite que não pretendiam alterar significativamente as estruturas sociais e econômicas do Brasil por que será? como existe até hoje essa ideia de que você coloca o poder na mão das elites e eles jamais vão querer abdicar do direito deles afinal de contas eles precisam manter os seus privilégios políticos, sociais e econômicos na verdade é verdade infelizmente e aí e aí e aí e aí e aí em outras palavras a regência atuou em favor dos interesses dos grandes comerciantes e dos proprietários de terra e de escravo lembrando que a Constituição de 1824 mantinha o sistema de escravidão mesmo havendo já a pressão por parte da Inglaterra para que se acabasse com essa ideia da escravidão mas isso só vai vir alguns anos depois então beneficiava esses interesses dos grandes comerciantes dos proprietários de terras e de escravos já que estava comprometida com a manutenção do latifúndio da monocultura da escravidão e da exportação de produtos tropicais a gente já sabe que a ideia de latifúndio de monocultura elas beneficiavam justamente a ideia de exportação porque quanto mais você produz um único produto um único se você tem um sistema que beneficia uma única cultura uma monocultura grandes latifúndios grandes propriedades de terra grandes fazendas trabalhando unicamente com um produto faz com que esse produto seja o principal ou basicamente o único para exportação tipo o Brasil é um grande exportador de soja então a gente vai ter diversos latifúndios ainda hoje diversas fazendas que trabalham unicamente com soja porque existe a ideia da sazonalidade existe uma determinada época do ano que você vai plantar que você vai colher que você vai renovar a sua terra você precisa deixar a terra descansando e tal você já está lá tudo certinho já sabe um valor médio que você vai poder vender aquilo então isso é a monocultura quando você tem uma maior quantidade de plantações diferentes dentro de um latifúndio dentro de um espaço de terra você vai ter muito mais trabalho inclusive até mesmo porque cada tipo de plantação ali pode ser que precise de uma forma de adubagem diferente de uma quantidade de água diferente para poder regar aquele local um cuidado diferenciado o período de colheita pode não ser o mesmo entre eles enfim e isso eles completam a ideia do latifúndio da monocultura da escravidão porque esses trabalhadores esses escravos vão estar trabalhando justamente nesse latifúndio e a exportação dos produtos tropicais que seriam esses produzidos fora alguns outros que eram retirados da própria natureza como era o caso do pau-brasil já nem tanto porque já não existia tanto assim mas alguns produtos que eram exclusivos aqui do Brasil que você não vai encontrar em outros locais ainda havia partidários do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro em especial militares e comerciantes portugueses que aqui viviam é tipo aquela galera que a gente chama assim são as viúvas da ditadura que é aquela galera que ainda hoje mesmo 40 anos praticamente de terminada a ditadura militar aqui no Brasil ainda tem gente que é muito saudoso da ditadura que quer a ditadura de volta porque fala naquela época que era boa não tinha corrupção não tinha corrupção porque na verdade eles não deixavam investigar a corrupção que acontecia dentro do próprio governo mas enfim tipo o que está acontecendo hoje em dia o povo fala que não tem corrupção nesse governo mas na verdade toda vez que alguém acha alguma coisa e fala fake news tá ok tem que ver isso daí e aí eles colocam para caçar os jornalistas que fazendo dossiê contra jornalista que divulga esse tipo de informação que vai em busca desse tipo de informação é um governo é um governo de vagabundos mas enfim não que o governo PT estivesse certo que ele fez muita besteira mas também deu muita melhoria para a sociedade mas o que está aí contudo o objetivo foi frustrado com a morte do ex-imperador no ano de 1834 que ele morreu de tuberculose ao mesmo tempo a pressão pela autonomia provincial continuava e no mesmo ano foi aprovado o ato adicional institucional deu até medo ato institucional número 5 AI5 nesse caso aqui é o ato adicional que fez algumas mudanças na constituição eram tipo medidas provisórias digamos assim como na legislação atualmente ou lei complementar por exemplo medida provisória na verdade ele tem uma duração específica então talvez nesse caso daqui fosse isso então esse ato adicional fez algumas mudanças na constituição destacando-se a concessão de maior poder aos governos das províncias por exemplo a formação de assembleias legislativas que elaborariam leis locais e a substituição da regência trina permanente pela regência una com mandato de quatro anos então olha que interessante era a formação das assembleias legislativas locais o que não fosse alcançado pela constituição de 1824 com leis mais generalistas as províncias elas teriam autonomia para poder fazer leis municipais ou provinciais a gente nosso sistema político legislativo funciona dessa forma que é até um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos existem leis gerais a legislação brasileira é uma das legislações mais completas e complexas do mundo apesar que sempre alguém acha uma brecha para poder principalmente se tiver dinheiro para poder burlar essas leis mas ela já tem um conjunto de leis grande só que estados e municípios podem fazer leis que não são abarcadas por essa lei geral então eles têm esse poder o município no caso tem que produzir sua legislação de acordo com a lei estadual e a lei federal mas guarda alguma autonomia em relação a essas leis o que não está dito na lei federal e o que também não está dito na lei estadual a lei municipal ela pode contemplar aqui a proposta desse ato adicional era justamente esse também nos Estados Unidos que eu falei lá é um pouco diferente porque você tem uma lei federal mas esse conjunto de leis federais elas são muito amplas não é complexa do jeito que é a lei brasileira ela vai dar alguns direcionamentos e cada estado pode fazer sua própria lei respeitando a lei federal mas pode fazer a sua própria lei e que pode ser completamente diferente de uma lei de um estado que fica colado nele como assim professor digamos é é como se aqui a gente está aqui em Sergipe em Sergipe é permitida a pena de morte na Bahia já não é permitida nos Estados Unidos rola muito disso no estado a pena de morte ela é ela consta na legislação é a liberação a legalização da maconha em alguns estados ou a descriminalização que aí são coisas até diferentes ou por exemplo o direito ao aborto também há leis estaduais há estados que permitem outros que não permitem ou o posse e o porte de armas há estados que permitem outros que não e assim por diante aqui no Brasil a gente não chega a ter nos municípios nos estados uma autonomia tão grande por quê? porque a nossa lei federal a constituição de 1988 juntamente com suas leis complementares suas emendas constitucionais era isso que eu queria dizer o ato adicional na verdade é como se fosse uma emenda constitucional suas emendas constitucionais não permitem toda essa liberdade uma liberdade a tal ponto de se liberar um aborto se legalizar um aborto em Sergipe e na Bahia não ser permitida por exemplo por exemplo um exemplo tá e pronto então um desses um desses destaques dentro do ato adicional também era a substituição da regência trina por uma regência una que era marcada pela existência de uma pessoa responsável pelo pelo país enquanto o Dom Pedro II não alcançasse a maioridade e pronto a regência uma em 1834 e que chacarai tem de coi pra caramba em 1834 o padre Feijó de tendência liberal lançou-se candidato foi escolhido como regente com mandato de 1834 até 1838 quatro anos ele ganhar a projeção como ministro da justiça quando tiveram amplos poderes e se tornaram a figura central no cenário político da época a gente com o Sérgio Moro ele começou a ganhar bastante poder bastante notoriedade bastante atenção até mesmo porque a gente vivia um momento bastante conturbado do país depois dessas intensas revoltas populares contra a presença do Dom Pedro I e as modificações que estavam acontecendo no país Feijó havia criado em 1831 a Guarda Nacional meu bigode fica pegando no nariz ainda dá tanta agonia Feijó havia criado em 1831 a Guarda Nacional força paramilitar formada por pessoas escolhidas pelos latifundiários e comandadas por eles para conter revoltas e manter a ordem era como se fosse basicamente guardas seguranças particulares dentro desses latifundios era o poder estatal o Estado tinha sua própria guarda tinha seu próprio exército a Guarda Imperial mas os latifundiários eles tinham esse poder de manter mediante claro eles próprios financiarem guardas seguranças particulares para serem responsáveis pela segurança não somente do latifundio dele da fazenda dele mas da região do entorno que ele vivia dentro da província era chamada de Guarda Nacional e foi algo que foi legalizado foi liberado pelo então ministro da justiça o Padre Feijó ao longo do tempo essa instituição se transformou num braço armado da elite agrária na defesa de seus interesses e permaneceu em atividade praticamente um século até 1930 então até 1930 os grandes latifundiários os grandes fazendeiros eles mantiveram guardas particulares para poder não somente combater a invasão de suas terras mas também para manter o seu poder político em um determinado local se eles quisessem eles poderiam invadir terras públicas poderiam ameaçar cidadãos poderiam simplesmente matar pessoas eram basicamente milícias que funcionavam sob as mãos desses latifundiários ainda hoje a herança desse tipo de atuação paramilitar em algumas áreas disputadas por povos indígenas madeireiros poceiros e proprietários rurais a gente ouve de vez em quando falar assim sobre essas batalhas campais que ocorrem nas regiões limítrofes entre florestas e fazendas em que muitas vezes os fazendeiros com aquela sina de invadir um espaço que não pertence a eles invadir a área dos indígenas eles simplesmente mandam as suas suas forças paramilitares as suas guardas entrarem a mata dentro e atacarem os indígenas porque matando os índios que vivem naquela região ou pelo menos afugentando eles o que esses feed da rapariga fazem os latifundiários eles aumentam os limites de suas fazendas invadindo a floresta é o que o pessoal do governo aí está permitindo enfim afrouxando a fiscalização e acabando com o IBAMA e o ICMB e o FUNAI está vendo aí com quem é que a gente dá para comparar esses feed rapariga ao assumir a regência UNA Feijó e Aliados pretendiam alterar a constituição fortalecendo o poder executivo e eliminando o poder moderador e o senado vitalício entre outras medidas nesse período a crise econômica do país fazia crescer em satisfação de diferentes setores sociais e aí em 1835 eclodiram revoltas no Pará e lá no Rio Grande do Sul o fracasso das tentativas de conter essas rebeliões e de alterar a constituição enfraqueceu o prestígio de Feijó levando a renúncia em 1837 e aí se iniciou a regência de Araújo Lima que era um político conservador e aí pronto as origens dos partidos liberais conservadores prosseguiram as disputas políticas entre os defensores da autonomia das províncias e os defensores do fortalecimento do poder central os primeiros a organizar o partido liberal e os outros o partido conservador em maio de 1840 os parlamentares conservadores conseguiram aprovar uma lei que praticamente anulava o ato adicional de 1834 e que subordinava a guarda nacional a delegados nomeados pelo governo central em paralelo a essa instabilidade política de avanços ora liberais ora conservadores o quadro social se agravava continuavam as revoltas no Pará e no Rio Grande do Sul e outras começaram na Bahia em 37 e no Baranhão em 1838 as camadas populares duramente atingidas pelo alto custo de vida e pelos impostos abusivos esperavam que sua situação melhorasse com as medidas tomadas pelo governo regencial como isso não aconteceu o clima de satisfação espalhou-se ocorrendo depredações saques e revoltas populares com a participação de soldados de origem humilde e de oficiais portugueses do exército então essas camadas populares elas imaginavam pelo menos que pudesse acontecer uma melhoria da vida deles um combate à desigualdade social durante essa regência una que eles viram que com o Padre Feijó não estava dando certo e aí depois entrou o Araújo Lima e continuava da mesma forma a desigualdade social cada vez mais crescente o beneficiamento da classe política dos grandes comerciantes dos grandes proprietários de terra dos funcionários públicos dos cargos mais altos então essas camadas populares começaram a se revoltar contra quase tudo que estava acontecendo no país e junto a eles os soldados de baixa patente os militares de baixa patente os soldados na maioria deles de origem humilde eles se juntaram ao povão porque eles também estavam sendo deixados de lados em detrimento dos militares que já estavam num patamar mais alto na carreira era tipo o que acontece atualmente no governo em que os soldados as patentes mais baixas entre os militares os cadetes eles são desprestigiados e a galera dos altos escalões cada vez mais estão recebendo cargo no governo cada vez mais tendo aumento de seus benefícios diminuição dos impostos a serem pagos a reforma administrativa que aconteceu no Brasil agora recentemente reforma previdenciária aliás a administrativa ainda está em curso reforma previdenciária acabou beneficiando de certa forma os militares de patente mais alta que vão pagar menos e receber mais na aposentadoria deles o que a galera de lá de baixo soldado que dificilmente você tem um contingente enorme então são pouquíssimos e geralmente de origem popular de origem humilde e são pouquíssimos que chegam aos patamares mais altos da hierarquia mais alta ali da dos militares de exército aeronáutica marinha então essa galera lá de baixo a grande maioria mais de 90 95% não terão grandes benefícios como essa galera das altas patentes vai ter eles vão ser equiparados basicamente aos trabalhadores em geral que ganham pouco pagam muito vão demorar mais tempo de se aposentar e eles se aposentam com um valor menor puxa que partiu não é verdade? é verdade muitos revoltosos queriam o retorno de Dom Pedro I ao trono o que desestabilizou a regência só que aí a gente soube depois em 1834 faleceu Dom Pedro I ao mesmo tempo crescendo as camadas médias urbanas e os fazendeiros do nordeste do país e do Rio Grande do Sul o apoio à descentralização administrativa ou seja a diminuição do poder central e maior autonomia para as províncias o contexto social durante a regência era portanto muito instável ao longo dos nove anos de regência de 1831 até 1840 ocorreram diferentes rebeliões em vários pontos do Brasil e algumas delas estenderam-se por anos as principais foram a Cabanagem no Pará Farrupilha no Rio Grande do Sul Sabinada na Bahia Balaiada no Maranhão houve também outras revoltas como podemos observar nesse mapinha bonitinho aí do lado província do Grão Pará província do Maranhão Mato Grosso Goiás Miné as províncias que acabaram se tornando boa parte deles estados o Grão Pará foi dividido depois Amazonas Roraima Rondônia Acre a do Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso do Sul a de Goiás dividiu Goiás Tocantins e assim por diante a de São Paulo foi tirada uma parte que se tornou o Paraná enfim o Grão Pará teve o Pará também aí a gente tem as cinco principais aqui a gente vai trabalhar com a Cabanagem Farroupilha hoje Cabanagem a Cabanagem começou em janeiro de 1835 começou em janeiro de 1835 e foi de acordo com o cientista político José Murilo de Carvalho estudei muito ele a mais longa e violenta revolta popular da história do Brasil o nome do movimento deriva de cabanos pessoas que viviam em cabanas às margens dos rios a revolta foi motivada pelas más condições de vida das camadas populares e por seu descontentamento com o governo regencial que nada fez pela população humilde inicialmente revoltosos conseguiram apoio dos fazendeiros da região mas logo lhes romperam com o movimento por temer os seus rumos os cabanos ocuparam Belém capital da província do Pará do Grão Pará e executaram as autoridades locais mataram a galera que governava a província do Grão Pará a seguir organizaram um governo revolucionário sob o comando de um fazendeiro chamado Clemente Malcher no entanto ele se mostrou um governante autoritário que tomava decisões ignorando outras lideranças do movimento o movimento que surge a partir de camadas mais populares da sociedade pega e escolhe um fazendeiro que nada mais é do que um latifundiário que faz parte da elite local consequentemente o que é que ele resolve fazer começa a tomar decisões autoritárias basicamente se achando o rei da província do Grão Pará e aí essas decisões tomadas pelo Mel Malcher o Clemente Malcher beneficiavam muito mais ele e outros fazendeiros em detrimento das camadas populares então ignorava as decisões de outras lideranças do movimento principalmente aquelas que faziam parte dos cabanos a rebelião prosseguiu então com a deposição e execução do Malcher também pelos cabanos assumindo então Francisco Vinagre que iniciou negociações com o representante do governo regencial para retirada dos rebeldes de Belém Vinagre reivindicava o direito do poder eleger o governante local e a participar das decisões políticas o movimento espalhou-se pelo interior novos conflitos se sucederam líderes rebeldes foram presos e as negociações canceladas em 1835 após a morte de seu irmão em confronto com as tropas federais Chico Vinagre desentendeu-se com as outras lideranças do movimento a cidade de Belém foi novamente ocupada pelos cabanos que lá proclamaram uma república então lá na província do Grão Pará depois de todas essas discussões de todas essas disputas depois de eles terem conseguido inclusive essa maior autonomia em relação ao governo regente depois de eles conseguirem colocar o Clemente Melker Clemente Malker lá no poder o Malker fazer merda eles depuserem Malker cortaram a cabeça colocaram Francisco Vinagre que de princípio a princípio ele conseguia fazer uma discussão com o governo regente mas depois de um tempo esse desentendimento gerou uma nova separação uma nova cisão entre eles entre essas lideranças os cabanos eles proclamaram uma república do Grão Pará nessa fase destacou-se Eduardo Angelim que com apenas 21 anos tornou-se o presidente da república recém-criada Angelim governou entre agosto de 1835 e maio de 1836 quando acabou sendo preso a república do Grão Pará a Amazônia não é nossa basicamente isso a república do Grão Pará que pegaram essa região do Amazonas do Pará Roraima Rondônia Acre então imagina só eles conseguiram através de toda essa luta depois da morte do Dom Pedro I e desse período dessas regências eles conseguiram proclamar a república do Grão Pará numa tentativa de separação desse território do próprio país então ele acabou sendo preso nesse momento chegaram reforços militares enviados pelo governo central e as lutas se intensificaram na capital e no interior a vitória definitiva da regência somente veio a ocorrer em 1840 quatro anos depois da prisão do Eduardo Angelim dos 120 mil habitantes que o Grão Pará tinha naquela época em torno de 30 mil morreram 30 mil nada mais é do que um quarto da população do Grão Pará morreu durante esses seis anos de disputa seis anos não dentro desses cinco anos de disputa lá do início em janeiro de 1835 até a derrota ocorrida em 1840 então o movimento da cabanagem foi uma das mais duradouras guerras civis brasileiras no século 19 teve intensa participação popular na cabanagem a participação foi muito mais intensa que a dos fazendeiros locais a participação popular indígenas e mestiços compunham a maioria dos rebeldes no julgamento dos rebeldes prevaleceu a noção de justiça que já se manifestaram em outros movimentos sociais do país em que indígenas mestiços e negros receberam as penas mais severas enquanto os brancos eram anistiados ou exilados e aí chega um filho de uma mãe do vice-presidente do nosso país dizendo não existe racismo no Brasil na cabanagem lá em 1840 1840 1840 180 anos atrás aconteceu justamente o que? como já tinha acontecido na Inconfidência Mineira na Conjuração Baiana e na Revolução Pernambucana o julgamento daquelas pessoas que faziam parte das camadas mais populares que eram das camadas mais pobres sofreram julgamentos mais severos prisões e penas de morte indígenas mestiços e negros brancos e ricos ou eram anistiados lembrando o que é anistia tipo o perdão dos seus crimes ou eram exilados